Fala Jogos dos Fintores, Skyblazer aqui e galera, hoje acabou de ser lançado aí né, a versão da Minecraft O Minecraft oficial 1.17 acabou de ser lançado agora mesmo, então se você quer esse Minecraft Acesse primeiro o link na descrição, se você não sabe passar pelo encurtador, relaxa lá no finalzinho do vídeo Eu vou estar te ensinando, mano, hoje eu vou tirar dúvida de muita gente, vou ver se realmente é verdade Que dá pra usar mouse e teclado pelo celular, tá, e não precisar do toolbox, porque isso é uma coisa que realmente Mano, tinha muita gente que tava falando, hoje a gente vai testar isso aí, vamos pegar logo de cara E vamos ver se funciona o mouse e teclado sem o toolbox dessa vez, e é isso aí, beleza? Ok, então vamos lá mano, sem mais enrolação cara Beleza galera, eu acabei de baixar aqui o Minecraft, ele tá bem aqui em cima aqui ó O Minecraft 1.17.0.5 APK mano Esse aqui é o Minecraft oficial lançado aí pra você estar jogando tá galera Então é o seguinte, eu vou estar desinstalando o meu Minecraft, que no caso é esse aqui ó Que é o Minecraft da 1.16.220.1, que no caso é o Minecraft da Play Store oficial tá galera Mas então, eu vou estar desinstalando ele e vou estar instalando né, o Minecraft oficial que acabou de ser lançado Tá, então vamos lá, vamos instalar aqui cara, já instalei tá Ó, só esperar um pouquinho, ó, calmei Só um instantinho Vou baixar maluco e pronto, tá seguro galera O aplicativo não tem nada E tá assim, mano, só abri agora Já vou plugar ele aqui mano, sem mais nem menos Vou plugar o mouse teclado agora Cara, já começou diferente na interface mano Olha essa interface cara Acabei de plugar o mouse teclado, só deixa eu baixar a luz do teclado Ok Mano, olha que incrível Tem um marketing, esse marketing aqui eu não sei Agora eu vou fazer o seguinte mano Calma aí, só deixa eu verificar Realmente Olha O mouse tá seguindo o Steve Se isso acontece realmente é porque o Minecraft agora não precisa mais do Tobox pra utilizar mouse e teclado A gente vem aqui e vamos entrar na conta da Microsoft Vamos ver se dá pra continuar aqui entrando pela conta da Microsoft Pronto Acabei logando aqui Agora é só entrar, minha conta já tá veiculada no celular Ok Deu certo Conectei na Xbox Live E pronto, tá conectado galera Tô bem aqui ó, mudou meu nick Opções de vídeo, brilho Vou deixar do máximo Campo de revisão eu deixo no 80 Minhas configurações tá, quem quiser já pega Mine eu gosto do Classic Nossa, mano olha a distância de residencialização Agora vai até 22 Cara Aqui a gente pode baixar pra 8 E se não me engano agora vai até 6 mano 6 de pedaço 8 10 Eu vou deixar aqui no 14 que tava adicionado né mano Meu celular ele é um pouco potente Mas Eu gosto de deixar um pouquinho as coisas do jeito que tava Sendo normalzinho né mano Esse Amon de Luneta Assim ó Amon tem de luneta Será que eu posso deixar assim velho Eu não sei Parece que é uma Eu não acho que isso aqui é um Mano isso aqui é novo né velho Eu não sabia Eu não sei da sua opção aqui não Eu sinceramente acho que eu fiz uma caquinha ali mano Que não era pra ter mexido no mouse né Tá Cara Tô muito ansioso pra saber como é que tá o Minecraft oficial Cara na moral Tem umas coisinhas que eu quero mostrar aqui Eu quero mostrar coordenado pra gente não se perder né mano Vamos lá Cara Eu vou até ligar meu webcam aqui velho Rapidinho Ok mano Eu não sei se pra vocês aí tá Mas tem uma luz muito forte Deixa eu abaixar a luz aqui velho Tá muito forte Tá construindo o terreno cara Vamos lá Construindo o terreno Nossa dei uma lagadinha velho na moral E realmente Não estou de toolbox Tá lagando bastante até cara Parece que o jogo tá de boa mano Eu acho que eu vou baixar um pouco minha residencialização né mano Porque 14 é uma residencialização muito alta Tá Eu vou aumentar aqui a sensibilidade Vou deixar no 60 mesmo padrão Vou baixar a residencialização Vou deixar no 8 mesmo Pronto Agora sim mano Agora tá de boa Eu apertei no C né mano Que eu tinha trocado Aí como eu disse Eu fiz caquinha Eu vou ter que Refazer esse negócio Ok né mano Vamos ver Se eu apertar 1 Ele não vai pro 1 Se eu tirar o item daqui E apertar 1 Vamos ver É ele não vai pro 1 também Igual no Minecraft normal Machado com aviação Uma picareta com fortuna E os outros itens aqui né mano Eu quero testar uma coisa Que eles falaram Eu ativei aquilo ali mano Pra saber mano Porque A durabilidade da picareta de Do coisa aqui Ela é bem baixa Vou pegar aqui mano É Deixa eu ver Ah vou pegar ali umas madeiras logo Vou pegar umas pedras Pra poder fazer umas picareta né E Vamos pegar esse aqui Pra pegar É um machado né cara Tá Vamos descer aqui mano Vamos descer Aqui já é outra camada Aqui tem ferro Ok Tá Então pra cá Não tem nenhuma caverna pra baixo né mano Não dá pra gente saber Se tem camada negativa Tô quebrando as leis do Minecraft mano Nunca cabe pra baixo Mas ok né mano Nossa Já quebrou aqui A durabilidade da picareta de ouro mano Ela é bem pequena Então É um pouco complicado Cara Tirando isso mano Tá de boa Tá lisinho até ó Seria bom se botasse uma textura Ai Que que eu disse Tem uma caverna pra cá mano E olha só mano Já achamos aqui Ah Isso aqui é o que? É um fungo? Olha só mano Tem um novo minério parece Que que é isso aqui? Cobre bruto Ah Encontramos o cobre O novo minério do Minecraft Ok Ok Isso aqui é o que? Isso aqui é tufo Tufo Ok Botar uma tochazinha aqui Temos Ah Badrock já é aqui mano O lápis azul agora tá com uma Textura um pouco Quanto diferenciada Gente Estou um pouco decepcionado Por Ter badrock aqui né cara Eu tava muito ansioso Pra ver se realmente tinha Camada negativa Já que não tem na camada negativa Já tirei a dúvida de alguns aí né Se tivesse a camada negativa Com certeza ia ter coisa a mais E coisa extra No jogo mano Ai Eu vou morrer Ai Ai eu vou morrer Ah que droga Vamos lá pro criativo Pra gente ver como é que é Os restos dos itens né mano Vamos ver como é que tá os outros itens Aqui dentro do jogo né mano Agora a gente vai ver tudo no criativo Cara Beleza já estou aqui no criativo Com a mágica da edição né cara Nossa velho na moral Vamos lá velho Vamos ver O que que tem de novo Aqui no Minecraft Olha Eu sei que tem os novos mobs né mano Que é cabra E o outro bichinho lá mano Que eu esqueci o nome Tá Temos aqui os corais Esse aqui já é das antigas Lula brilhante Lula brilhante é um mob novo Esse aqui eu não conheço Andrino Também não conheço Tá Esse aqui é lula brilhante mano Lula brilhante Lula brilhante Eu não sei que ela dropa direito mano Vamos ver What Esse aqui Bolsa de destino que tá brilhante Ele corta que bicho feio Esse bicho aqui eu não conheço não mano Nem sei de onde ele é A charlotte A charlotte aqui É aqueles bichinhos né Esse aqui é o novo mob Os novos mobs né Que tem Esse aqui é a charlotte Que eu joguei ali embaixo E a cabra né cara A cabra ela ataca todo o mob Que ela acha que É Contra ela né mano Coisa do tipo Aqui né Na lula Eu quero fazer o seguinte Vamos ver Comenta aí embaixo mano Pra você Pra ver se realmente vai fazer Alguma armadura brilhante Ou coisa do tipo mano Vou pegar Vou pegar só o peitoral mesmo Só pra ver A gente bota aqui o caldeirão Bota a água E bota a tinta E Voila É realmente Não tem como Modificar né Não tem como Botar e pintar Infelizmente Essa foi a vida Não deu Tá Mas comete de qualquer jeito Como seria uma armadura Se fosse brilhante Cara Nossa ia ficar muito legal Agora pra vocês que já assistiram O vídeo até aqui Muito obrigado cara Agora a gente vai Vai parar de enrolação E vamos lá direto Pro tutorial de como Vocês vão estar baixando Tá pessoal Então Seguinte Se você é novo Já aproveita e se inscreve E é isso aí mesmo Tá beleza Aproveita E compartilha Com seus amigos aí Pra vocês se jogarem junto Tem como adicionar Xbox Live Tem como entrar em vários Outros servidores E é isso aí Tá pessoal Então vamos embora lá Sem mais enrolação Partiu O download Beleza Vamos lá Beleza galera Eu vou fazer isso aqui Por causa que Agora eu estou usando Outro encurtador Certo Vocês vão clicar no link Que vai estar aí na descrição Primeiro link na descrição Tá Então vocês clica aí No primeiro link Depois de um textinho Tá pessoal Vou estar bloqueando isso aqui Desbloqueia Ok E tá Vocês vão clicar aqui ó Continue para prosseguir Certo Então vamos lá Escada Aqui é escada Tem escada aqui Tem escada aqui E vamos verificar Pra ver se você é humano Depois de um tempo Ele vai terminar De fazer essa contagem Esperem fazer a contagem Tá bom Depois de terminar Fazendo essa contagem Cara Vocês vão clicar em Obter o link Ele vai abrir uma outra Página Vocês vão estar fechando Essa página Que ele vai estar abrindo Como essa Vocês fecham ela E voltam pro site Tá Vocês apertam no botãozinho De fechar ali E vai até abrir Essa aba aqui Tá pessoal Com o nickzinho Tudo azulzinho E é isso aí Tá Não é muito difícil Não é nem um bucho de três cabeças É bem simplesinho E é só isso mesmo Tá pessoal Então É isso aí né Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E esse foi o vídeo de hoje Falou Não é um bucho de três cabeças Tchau, tchau.